Olá amigos, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Mr. Fox, vamos dar mais uma dica aqui para a galera aí do YouTube Muita gente pediu sobre o Facebook, dica pelo Facebook, vou dar essa dica para vocês rápida Dica que às vezes você conecta seu Facebook em algum lugar e você esqueceu de fechar lá E outra pessoa pode estar vendo seu Face, olhando algumas mensagens suas E você tem esse método de descobrir quem está te visualizando aí Que às vezes você esqueceu no Malahouse, esqueceu na casa do amigo, celular do amigo, alguma coisa assim E as pessoas estão observando o que você está fazendo no Face, olhando as suas mensagens E tudo mais, então essa dica aqui é para todos aí que gostam do Facebook E antes disso dá o like aí, se inscreva no nosso canal Ajude o nosso canal a crescer também, DJ Mr. Fox aqui Dando mais essa dica aí para vocês aí, para como descobrir Pessoas, terceiros observando o nosso Facebook em qualquer lugar que a gente acessou a nossa conta Vamos lá para a dica Olha, primeiramente você vai entrar no Facebook Aqui, deixa eu dar uma senha aqui Aí aqui você vai primeiramente nesses três tracinhos Vai descer, vai bem aqui, configurações e privacidade Bem aqui você vai em configurações Aí vai aparecer bem aqui, segurança Você vai bem aqui, segurança e login Aí bem aqui você vai ver onde você está conectado Samsung Galaxy J4 que é o meu Conectado, online agora Aí aqui também Samsung Galaxy Aí tem outros Aí você aperta bem aqui, ver tudo Aí vai aparecer todos os locais que seu Facebook está aberto Aqui ó, Samsung, Samsung 2012, desaora a quatro horas Ontem a quatro horas Computador Windows que é meu computador Tá lá ó, foi 13 de julho Né, eu estava de serviço Estava acessando meu, o meu Facebook Ó, 13 de julho, ó Samsung, 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 né Aí bem aqui tem a opção Sair de todas as sessões Ou você vai em específico Nesse caso, meu Samsung eu não vou sair porque sou eu Esse computador aqui é meu laptop que tá ali Né, guardado Mas ele tá conectado lá Se alguém acessar ele Vai abrir lá meu Facebook tranquilamente Então o que eu vou fazer Eu vou apertar nesses três pontinhos E vou proteger minha conta Né Proteger minha conta Você aperta aqui ó Proteger minha conta Sair Aí você aperta sair Pronto Já saiu daquele local lá Aí a pessoa pode estar conectada Automaticamente é desligado Tá bom Você que gostou do vídeo Né Dá o like aí pra gente Se inscreva no nosso canal Que o nosso canal aí Tá crescendo devagarzinho Muita gente ajudando aí Pelas dicas aí também A gente sabe também A gente trabalha com música Música jamaicana Música de todos os estilos aí Então você Que é nosso amigo aí Tá Dá força aí Inscreva no canal Fui